É o Playboy, a revelação da quebrada Eu querendo o futuro com a pilantra safada Me deixou na depressão, eu não saio mais de casa Por uns sete dias, chorando dentro do quarto Agora é só o dia, puta aí quarto espelhado Eu foco na minha nave e você vai vendo Por uns sete dias chorando, é sete dias fodendo Eu foco na minha nave e você vai vendo Por uns sete dias chorando, é sete dias fodendo Tudo mudou, tá quebrada agora Tudo mudou, tá quebrada agora O pai tá foda, cada dia com a puta nova O pai tá foda, cada dia com a puta nova O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai tá foda Cada dia com a puta nova O pai tá foda, cada dia com a puta nova O pai tá foda, cada dia com uma puta nova Ah, nós só lança hit, tá ligado? Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique, divulga só Eu querendo o futuro, com a pilantra safada Me deixou na depressão, eu não saio mais de casa Por uns sete dias, chorando dentro do quarto Agora é só o dia, puta aí quarto espelhado Eu fogo na minha nave e você vai vendo Por uns sete dias chorando, é sete dias fodendo Eu fogo na minha nave e você vai vendo Por uns sete dias chorando, é sete dias fodendo Tudo mudou, tá quebrada agora Tudo mudou, tá quebrada agora O pai tá foda, cada dia com uma puta nova O pai tá foda, cada dia com uma puta nova O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai tá foda Cada dia com uma puta nova O pai tá foda, cada dia com uma puta nova O pai tá foda Cada dia com a puta Essa ficou de barriga E de felipson O melhor do som automotivo